Sorri FM 103.1 E venho imaginado É incrível que enfim é o começo Eu não tenho medo não És minha esperança Ah, ah, ah Minha confiança Ah, ah, ah És a vida eterna Ah, ah, ah Vou descansar Minhas promessas Ah, ah, ah És minha esperança Ah, ah, ah Minha confiança Ah, ah, ah És a vida eterna Ah, ah, ah Vou descansar Minha confiança Ah, ah, ah